Avenida Grande Circular na Zona Leste de Manaus com o trânsito parado no fim da tarde desta quinta-feira. E muitos micro-ônibus do transporte alternativo apreendidos na blitz realizada pelo Detran para fiscalizar esse tipo de veículo comum nessa área da cidade. Resultado, muitas irregularidades. A maioria das infrações envolveu motoristas sem carteira nacional de habilitação e micro-ônibus sem equipamentos de segurança, também em péssimas condições. Aqui, flagramos vários deles com pneus carecas, faróis quebrados, remendos. Neste aqui, por exemplo, um adesivo segurava parte do para-brisas. E o veículo tinha inúmeras peças soltas. Dentro dos coletivos, assoalhos furados, bancos enferrujados e rasgados. Muitos deles tiveram de ser guinchados. Muitas foram as desculpas sobre as irregularidades. Porque não tem duas faixas. Só que eu pintei ontem. Saiu de noite, às sete horas, não deu para colocar. Foi só isso. Ele está montando lá, só por causa disso. Deu tempo de colocar faixa? De colocar. Deu tempo de colocar. Aí, como amanhã é folga, a gente coloca amanhã. Alguns motoristas tentavam solucionar os problemas ali mesmo, em meio à Avenida Grande Circular. Principalmente, serviços de troca de pneus, para que pudessem ser liberados. Eles foram orientados por agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito, NEOT, a regularizar a situação para poder voltar a trafegar. No caso do condutor, orientamos a sempre, por exemplo, a gente constatou alguns condutores sem habilitação, né? Então, com certeza, é um crime de trânsito, tá? É um crime de trânsito e causar acidente, ele será flagranteado. E, no caso dos donos dos veículos, fazer um checklist no seu veículo, preparar o veículo para ter condições de estar fregando. Em menos de uma hora de operação, mais de sete micro-ônibus foram guinchados. Alguns motoristas pagaram multa, com valor em torno de 300 reais por infrações gravíssimas. E, para os passageiros, fica a necessidade de utilização do transporte público, mesmo submetendo-se a diversos riscos. Exaustiva, né? Saí cedo do trabalho para me chegar cedo em casa e eu estou aqui presa. Há medo de andar num transporte que não é seguro? Um pouco. Primeiro que eles correm, segundo que o cobrador tratam mal, é a maior coisa. E a questão dos itens de segurança? Não tem. Difícil, né? Muito difícil isso aí. Pneu careca, sem proteção dentro do ônibus, é aquela coisa. É uma porcaria, né? Por que o senhor usa esse tipo de transporte? Não tenho carro, entendeu? Não tenho carro. Por isso que a gente usa isso aí. E não tem saída? Não tem saída, né? Esta foi a sexta blitz desse tipo realizada este ano pelo Detran. Novas fiscalizações devem voltar a ocorrer em breve.